que é o medo do amor. O temor que muitas pessoas sentem quando pensam que se estabelece uma relação de casal será uma causa de sofrimento. Isso aconteceu com pessoas que na infância não foram amadas pelas pessoas que eles deveriam supostamente amar, que são os pais, ou porque tiveram relações de casal muito traumáticas e acham que isso vai voltar a ocorrer, se deixarem levar pelo que sentem, embora acredite que assim sofrerá menos, e ao contrário. Não se sofre pelo que os outros te fazem, sofre pelo que se faz a si mesmo. O que é que estou fazendo, se pode pensar? Reprimir seus sentimentos e pôr barreiras para que os outros te mostrem os sentimentos. Isso é um grande sofrimento. A pessoa se sente totalmente vazia e desta maneira sofre, não pelo que fazem com ela, mas pelo que ela faz consigo. Como se pode superar essa situação? De medo do amor? Sendo valente de novo. Sendo valente, quer dizer que, se há alguém que se percebe que, embora primeiro estivesse lhe fazendo o bem, começa a querer te fazer mal, discutindo, dizendo, não, não, isso eu não tolero. Até aqui chegamos e acabou. E se a outra pessoa realmente tem bom coração, abra a porta. Ou seja, saber para quem fechar a porta e para quem abri-la, porque se está certo de que não vai deixar que se passem certos limites. A pessoa que tem medo do amor tem medo de não saber fechar a porta a quem tem más intenções. E como tem medo de não saber fechar a porta, fecha para todos. Portanto, tem que ter a valentia de dizer, não, não, eu vou fazer o que eu sentir na vida. Eu não vou permitir que ninguém me humilhe, nem me fira meus sentimentos. O que é a culpabilidade sentimental? É um sentimento de culpa que se desperta em algumas pessoas quando creem que estão sentindo algo que não devem. E quando creem que deveriam sentir algo que não sentem. Vou explicar outra vez com um exemplo, porque isto, para mim, parece um trava-línguas. O exemplo da mulher que se casou jovem e não é feliz. Essa mulher não é feliz porque não está apaixonada, mas acredita, a educaram para que acredite. que é seu dever estar apaixonada por esse marido com quem se casou. Além disso, disseram na cerimônia o que Deus uniu, o homem não separa. E hoje, qualquer um desobedece Deus. Ainda que não seja Deus que disse. São os seres humanos em nome de Deus. Então, essa mulher acredita que seu dever de ser boa pessoa é amar sempre seu marido. mas como sabe que não está apaixonada, se sente culpada. E para compensar essa culpabilidade que sente, se obriga a agradar o marido. E se obriga a crer que realmente tem que se esforçar para querê-lo. Se obriga a sentir o que não sente. Agora imaginem que, nessas circunstâncias, essa mulher conhece outra pessoa, homem ou mulher, e se desperta um sentimento por essa outra pessoa. Claro, é casada. E aí ensinaram que se desperta um sentimento por outra pessoa que não é seu marido, isso é uma infidelidade, isso é muito errado. Isso está muito errado. Então, porque se sente culpada por sentir isso, o que faz? Reprimir esse sentimento que se despertou por outra pessoa. ou seja, reprime o que sente de verdade, acredita que está errada, porque seu código de conduta, o que a ensinaram quando criança, é que isto é errado. E tudo isso está sendo assim porque se sente culpada. A solução para isso é se desprogramar dessa educação. não se é obrigado a amar ninguém porque um dia se casou com essa pessoa. Na época, pensava que estava apaixonado ou apaixonada, mas a convivência o fez ver que não era assim. É obrigação estar para sempre com essa pessoa? Não, não é. Nem Deus o obriga a isso. Tudo isso são regras que o ser humano impõe. Então, o que ela teria que fazer é dizer a essa pessoa, não estou apaixonado por ti, ou apaixonada, e deixar a relação. E assim, quando surgir algo por alguém, não teria que enfrentar esses obstáculos. O que desprender-se daquela relação e dizer a outra pessoa que sente algo e pensar que está enganado. Às vezes, isso acontece. Como não se deu o primeiro passo quando conhece outra pessoa ainda casado, não. Isso significa que deve se separar antes, e isso é impossível, não tem como se separar imediatamente, na mesma hora. Haverá um tempo em que terá que ir desfazendo o primeiro e fazendo o segundo. Isso é o que deveríamos fazer se tivermos claro que temos o direito à liberdade de sentimento. Outro exemplo, a pessoa que foi educada em uma família que disse que o bom é ser heterossexual e que ser homossexual é ruim. Leva anos, sobretudo, à adolescência, onde descobre quais são suas preferências na sexualidade, mas tem medo de manifestar para a família por medo de sua reação ou para os amigos por medo de sua reação. Se sente culpado de ser assim. E isso não é nenhum delito, pois o que tem que fazer é ter a valentia e dizer o que sente e ser ele ou ela mesma, ainda que os outros não aceitem, porque isso não é nada errado. Antes havia uma grande perseguição contra as pessoas que não eram heterossexuais. Felizmente, isso está mudando, mas ainda existem resquícios e muitas pessoas têm medo. Essa pessoa tem que parar de se sentir culpada por ser assim, porque o direito à liberdade de sentimento é um direito que ninguém pode nos tirar. Ninguém tem que nos tirar. Portanto, para superar a culpabilidade de sentimento, é preciso ser valente e viver de acordo com o que se sente e com o que se é.